A Agência Nacional do Petróleo, a ANP, aprovou no último domingo o plano de abandono apresentado pela Chevron para o poço localizado no campo de Frade, na Bacia de Campos, onde ocorreu vazamento de óleo. O abandono é uma medida para inutilizar o poço de forma definitiva, tentando evitar o vazamento já nos próximos dias. A principal hipótese levantada pela concessionária para o vazamento é de que uma fratura tenha liberado o óleo que vazou por uma falha geológica, formando a mancha. 18 navios estão na área, 8 da própria Chevron e outros 10 cedidos pela Petrobras e outras empresas de petróleo.